Gente, pra quem não tá sabendo de nada, tá? Hoje eu fiz uma festa em comemoração H é que eu levei Né? Eu não podia deixar de comemorar Duas semanas solteiro E tá sendo a melhor fase na minha vida, meu amor Toda essa festa, tá? Foi paga com o dinheiro que eu ganhei no vídeo da traição Então a festa todo dia tá sendo paga com esse dinheiro Tá? Eu não ia... Eu não quero esse dinheiro sujo E uma coisa que eu não tenho Então eu fiz uma festa, chamei todos os meus amigos, todo mundo aqui, ó Uma grande farra E eu só queria fazer duas pedidas pra vocês Porque teve um... Eu não consegui Na verdade eu tentei pagar Mas o cara pediu divulgação Que foi o do som E umas pistas que chegou aqui maravilhosas Pediu divulgação, é uma pessoa que eu conheço faz tempo Tá? E vou marcar aqui É a equipe da Joy Club Me ajudou muito, muito, muito Todo rolê que eu vou em Maceió é lá É uma boate muito top mesmo E eu pediu divulgação em beijo do dinheiro E eu aceitei Então eu queria muito que vocês seguissem aqui Ó, essa é a página aqui da Joy Club Tá? Se não você arrepender Vai ser uma forma de vocês De... De me ajudar Tá? Porque eles me ajudaram bastante Se não fosse isso, eu sou uma fia Não ia ter a festa Olha a farra que tá Olha a farra E eu não tô gravando hoje por dois motivos Hoje eu tô fazendo um vlog pro YouTube Da festa que tá acontecendo Tá? Vocês vão saber tudinho Em primeira mão Essa semana deve sair o vídeo E vocês vão amar Eu não tenho dúvidas A pessoa que trouxe a pizza pra mim É da mesma empresa que eu Da Viraliza Da mesma empresa do Rico Da Vir... Eita Minha gente Cadê a pizza que eu ia filmar, hein? Nada, rapaz Minha gente Que cavalice Ave Maria Olha que gostoso O dono da pizzaria Repara Olha a pena que é casado, né? Gostou? Tô solteiro Tô solteiro Cara, gostoso É da mesma empresa que eu Que é meu empresário Tá aqui comigo Vou deixar me dar Marcar pra vocês seguirem Que ele faz conteúdo de humor também Por favor Tá aqui marcado Sigam por favor Pra me ajudar, tá bom? Eu vou filmar um pouquinho Da festa pra vocês Mas vocês vão acompanhar mesmo É no YouTube, tá? Vou mostrar pra vocês como tá aqui Empresário lindo Gostoso? Eita, mulher bonita da porra, meu irmão É só os meus amigos, gente De antigamente Deu antigamente, tá? Eita, mulher bonita da porra, meu irmão Estão bêbado Estão passando mal Tem que respeitar O homem tá em bava Eita, mulher bonita da porra, meu irmão Eita, mulher bonita da porra, meu irmão Eita, mulher bonita da porra, meu irmão Certo pelo certo Ela é um objeto, sei filhos, mas falta aqui o Felipe Melo Eita, mulher bonita da porra, meu irmão Eita, mulher bonita da porra, meu irmão Da só fora, é puta Filoniza Dumbo Ele tá Jamie, essa lombria Ela é tão puta Eu sou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho